Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 5 coisas que te atrapalham a você conseguir a sua vaga de emprego. E a última é a mais especial, você aprendendo isso, que eu vou te falar na dica 5, você nunca mais vai ficar muito tempo esperando a conseguir a sua vaga de emprego. Então fique ligado nas dicas que eu vou te dar agora. Dica número 1, o que te atrapalha você a conseguir emprego na área de segurança privada? Bem, o que te atrapalha muito hoje é a grande concorrência que você tem na área de segurança privada. Isso acontece porque o mercado tem muitos profissionais que estão aí à busca de uma vaga de emprego. Isso aconteceu porque durante os últimos anos houve uma diminuição do mercado de segurança privada. O que aconteceu? Bem, o serviço de segurança privada acabou ficando muito caro, o que fez muitas empresas desistirem de ter esse tipo de serviço. Isso aí não só no serviço privado, mas também você percebe muito no serviço público. Antigamente era normal você ver os vigilantes trabalhando em parques, vigilantes trabalhando em prédios públicos, vigilantes trabalhando até em terreno baldio, isso aí também na área privada, porque o vigilante era muito mais barato do que hoje. O vigilante, no decorrer do tempo, ele conseguiu ali alguns direitos, alguns benefícios, que foi com muita luta que eles conseguiram isso, que é o adicional de risco de vida, intrajornada, que é o pagamento da nossa hora de almoço, a gente não recebia isso. Tudo isso aí ajudou a valorizar aquilo que o vigilante precisa, que ele realmente precisa receber isso aí. Porém, muitas empresas que tinham vigilantes no local de porteiro, no lugar de controlador de acesso, no lugar de vigia, tiraram esses profissionais e diminuiu esse mercado. Continua um mercado muito grande? Ainda continua. E isso é interessante, porque conseguiu tirar do mercado, fazer uma limpa do mercado de muitos profissionais ruins que tinham no mercado. Por quê? Muitas empresas contratavam muita quantidade de vigilante, e é o que a gente chamava antigamente de pegar laço. Então, era muito fácil deles conseguirem emprego, e muitas vezes eles deixavam muito a desejar, saiam do emprego, ia para outro. Era um mercado realmente muito aquecido. Então, com essa diminuição, as empresas tiveram mais oportunidade de escolher. Agora elas têm mais tempo para escolher. Diminuiu o número de vaga, mas ainda assim é um mercado muito aquecido e vale a pena você trabalhar nesse mercado. Segundo motivo, porque muitos vigilantes não conseguem entrar ou voltar ao mercado de trabalho, é confiar em uma indicação. Achar que só a indicação vai ajudar ele a conseguir a sua vaga de emprego. Meu amigo, isso aí foi a época. Antigamente, tinha muitos políticos, como eu disse, o mercado de segurança privada era muito aquecido, e até mesmo no serviço público. Então, muitos políticos realmente se aproveitavam disso para ganhar voto. Inclusive, onde eu trabalhava, chegava muita carta de vereador, ali com brasão da república, indicando alguém. Mas ele só pegava aquela carta, mandava lá para a empresa, e falava para aquela pessoa, mandei a carta lá para a empresa tal e te indiquei. Qualquer pessoa pode fazer isso. Ele não tinha ali um respaldo com a empresa para poder colocar alguém dentro daquela empresa ou tirar. Mas sim, muitos políticos antigamente tinham ali os seus contatos fortes e colocavam vigilantes ali para trabalhar. Só que isso acabou ou diminuiu muito. Como eu disse, serviço público praticamente tirou os vigilantes do serviço público. Onde tinha vigilante em praças, em prédios públicos, agora tem guarda municipal, ou eles têm a própria segurança deles, que é concursada, que é um quadro muito pequeno, diminuiu bastante. Ainda tem indicação? Claro que tem indicação, funciona. Funciona, mas a empresa, ela quer o melhor para ela. Não adianta você só esperar que a indicação do seu colega vai te ajudar. Porque quando ele te indicar, além de você, do seu currículo, vai ter outros vários indicados ali. Vai ter outros que a empresa escolheu o currículo e chamou lá. E o que vai fazer a diferença depois vai ser o seu currículo e o seu desenvolvimento ali na entrevista para você conseguir aquela vaga. Então, confiar só que você precisa de uma indicação, isso aí vai fazer você esperar durante muito tempo para você conseguir uma vaga de emprego. Não confie só na indicação, beleza? Dica número 3, por que muitos vigilantes não conseguem entrar ou voltar para a área de segurança privada? Mal comportamento nas redes sociais. Meus amigos, nós estamos em pleno 2022, ano da Copa. Era da tecnologia. Você acha mesmo que você ter um comportamento, um mau comportamento nas redes sociais não vão te prejudicar? Deixa eu te lembrar uma coisa. Eu trabalho para segurança privada desde 2003. Antigamente, as empresas gastavam um bom dinheiro fazendo investigação social. O que é isso? Pagavam uma empresa terceirizada para investigar a vida daquele profissional que era candidato a uma vaga de vigilante. Para quê? Para evitar pegar algumas pessoas que têm um mau comportamento na sociedade, que vivem no bar, que vivem com mal companhias, etc. E hoje em dia, essas empresas poucas gastam dinheiro com isso. Muitas poucas mesmo ainda mantêm esse serviço aí de investigação social. Por quê? Não precisa. Hoje elas pegam o seu nome ali, vai nas redes sociais. Mas quase todo mundo tem rede social e é ativo nas redes sociais. E ali o cara se entrega. Ali ele está tomando aquela gelada final de semana, curtindo o rock. Nada contra. Mas ali o cara começa a pesar. Ali ele consegue pesar na balança. Qual que compensa mais? Contratar você, que está sempre no rock, que está passando vergonha nas redes sociais, mostrando que você fica bêbado, passa vexame. Ou aquele cara que tem uma vida mais íntima, que é tranquilo, é sossegado, não se apresenta muito nas redes sociais. Então, tomar cuidado com as redes sociais. O que você mostra ali nas redes sociais é muito importante. Então, você não deve deixar de levar em consideração a ter um comportamento mais ameno nas redes sociais. Não se esqueça disso. Por isso que muitos profissionais não conseguem entrar ou voltar para a área de segurança, porque ali nas redes sociais ele não sabe diferenciar isso e se entrega mesmo. Dica número quatro, por que muitos vigilantes não conseguem entrar ou voltar para a área de segurança privada? Ignorar o network. O que é o network? É a quantidade de pessoas que eu conheço, que eu faço amizade, que eu me relaciono, que são da área de segurança privada. Cara, tem muitas pessoas que trabalham e acho que ali, durante que ele está no trabalho ali, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Não busca fazer um bom relacionamento com as pessoas, trata as pessoas más e depois ele fica desempregado, precisa de uma indicação, precisa que alguém fale para ele, olha, lá na empresa está contratando e ele acaba não sendo chamado para essas vagas aí ou não sendo indicado. A indicação não é dispensada. Muitas vezes vai acontecer de você estar trabalhando, alguém chegar para você porque tem uma vaga que precisa ser preenchida urgentemente e vai falar para você, fulano, você não tem um amigo aí não que você conhece, que é vigilante, que sabe fazer isso, isso e aquilo? Você, poxa, eu tenho fulano... Não, melhor não, eu não tenho, que ele vai lembrar que você é ignorante, que você trata mal os colegas, que você não tem compromisso, então você tem que fazer um network. Eu sempre falo, por onde você passar, faça amigos, não faça inimigos. Os seus colegas de trabalho podem te ajudar muito no futuro quando você precisar de uma vaga. Uma vez eu estava num grupo de WhatsApp e esse grupo era de escolta armada, não é nem do meu estado. E ali um vigilante estava contando o caso de um supervisor que tratava muito mal os vigilantes da escolta armada. Ele fazia coisas absurdas e aquela escolta acabou, aqueles funcionários da empresa acabaram, a empresa faliu, cada um foi para o seu canto. E o vigilante estava ali controlando uma fila de novos vigilantes para uma outra empresa que ele estava trabalhando. Quem que ele viu lá na fila? O supervisor que tratava todos os vigilantes mal. Então a primeira coisa que ele fez foi chegar para o coordenador e falar, olha, aquele candidato ali, se eu fosse você, cortava ele, tá? Porque ele deu muito trabalho na empresa que eu trabalhei. Então não se esqueça. Essa vida é uma roda gigante. Quando você estiver lá em cima, não cospe, porque logo, logo você pode estar lá embaixo precisando de uma ajuda aí para eu entrar ou voltar na sua área de trabalho aí. Então não se esqueça disso. Faça amigos, não faça inimigos, faça network. Seja interessante, não seja interesseiro. Dica número 5 e a mais importante de todas, que vai te ajudar a entrar ou a voltar no mercado de trabalho. E muitos profissionais não conseguem entrar ou voltar por esse motivo aqui. Só querem fazer o básico, o curso básico de vigilante. Eles não querem se especializar, fazer cursos que realmente vão trazer benefícios para a empresa, que realmente as empresas estão procurando. Então imagine você num mercado tão grande como esse, com tantos profissionais para a empresa escolher, você só com o curso básico de vigilante, você não está nem ajudando a pessoa que está selecionando o currículo. Por que a empresa, ela pede o seu currículo? Por que quando ela pede uma indicação, ela não fala assim, manda ele vir aqui? Não, traga o currículo dele para mim. Porque ela quer ter certeza que ela está contratando os melhores. E a grande maioria dos profissionais dessa área não quer estudar, não quer buscar se especializar, ter mais a oferecer para aquela empresa. Quando a empresa pega um currículo bom de verdade, para ela, aquilo ali é um achado, digno de comemoração. Eu lembro disso porque eu selecionava currículo. E muitos, eu pegava assim, poxa, só curso de vigilante, curso de vigilante, curso de vigilante. O cara não fazia um curso de informática, um curso de supervisor, um curso de táticas e técnicas bancárias, que hoje a maioria das empresas tem contrato com banco. Se você faz um curso de especialização nessa área, você vai sair muito mais na frente do seu concorrente, que só tem o curso básico de vigilante. Você imagine, você pegar um currículo de uma pessoa que tem lá curso básico de vigilante, que é a vaga de vigilante, né? E o outro lá tem curso básico de vigilante, curso de supervisor, curso de segurança bancária, curso de segurança de hospitais, curso de segurança de shopping. Qual que você vai escolher? Aí muitos falam assim, ah, mas para trabalhar nessa área, só preciso do curso de vigilante. Só preciso do curso de vigilante, isso é óbvio. Mas a empresa, você acha que ela vai escolher qual? O que só tem o curso de vigilante, ou que mostrou para ela que foi muito mais além, procurou muito mais conhecimento daquele que só fez o arroz com feijão. A empresa olha muito isso. E essa é uma dica fortíssima que eu quero te dar. Olha só, muitos profissionais são levados a fazer todos os cursos de extensão, achando que assim vão entrar ou voltar muito mais rápido para a área de segurança privada. Ledo engano. Sabe por quê? A grande maioria das empresas não tem esse tipo de serviço. A grande maioria das empresas contam apenas com o curso básico de vigilante. Essa é uma dica que vai te ajudar muito a você não gastar dinheiro com o curso de escolta armada, transporte de valores ou segurança pessoal ou privada. Primeiro você tem que investir em segurança patrimonial. Estou falando que você não deve fazer esses cursos não. Estou falando para você economizar o seu dinheiro. Faz curso de supervisor, de segurança de hospitais, táticas e técnicas bancárias, informática, coisas que vão agregar valor para a empresa patrimonial. Sabe por quê? A empresa patrimonial é a que domina o mercado de segurança privada. Ah, mas o meu sonho é trabalhar na escolta armada. Beleza, entra primeiro na segurança patrimonial, garanta ali o seu salário todo mês e depois você corre atrás dos seus sonhos. Depois sim, você faz o curso de transporte de valores, de escolta armada, de segurança pessoal privada e corre atrás dos seus sonhos. Sabe por quê? Se você chegar lá com o curso de transporte de valores, escolta armada para uma empresa que só tem o serviço de segurança patrimonial, você e o vigilante ali que está concorrendo você que só tem o curso básico de vigilante tem o mesmo peso. Então, você acabou gastando dinheiro à toa, gastando energia à toa. Você deveria ter focado naquilo que realmente tem valor para aquela empresa. Como eu disse, quase todas as empresas de segurança têm serviço de banco, onde ela oferece serviço de banco, né? Ela oferece serviço em shopping, oferece serviço em hospitais. Tem vários contratos onde você pode estar focando fazendo o curso de especialização nessa área. Por exemplo, o curso de supervisor. Toda empresa precisa de supervisor. Então, quando ela pega você com esses cursos, ela olha assim no seu certificado, assim no seu currículo e fala, poxa, esse cara aqui eu consigo ele usar ele em vários locais. Poxa, o supervisor tal vai tirar férias, eu posso colocar ele para cobrir férias, eu posso usar ele como inspetor, como encarregado, como chefe de equipe, muito mais do que o vigilante que só tem o curso básico ou vigilante que tem os cursos de extensão que a empresa não tem. Agora, eu tenho algo exclusivo para você que assistiu esse vídeo até aqui. Todo vigilante é um líder, porque muitas vezes o vigilante vai ter que orientar alguém, até mesmo os funcionários daquela empresa que você presta serviço de segurança. E hoje, eu vou liberar algo muito especial para você. Vou liberar para você um desconto de 200 reais no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Esse curso no seu currículo vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar, porque toda empresa precisa de um líder. com esse curso vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor, várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. Continua assistindo o vídeo. Então, essa dica é fortíssima. Foque naquilo que a empresa precisa. Não seja um vigilante que só faça o curso básico e não tem nada mais para oferecer para o mercado. Como eu disse, esse mercado está cada vez maior e as empresas têm cada vez mais profissionais para ela escolher. Ela vai sempre procurar o melhor. Você procuraria o melhor. Fala a verdade. Olha só, esse canal aqui é específico para você, profissional de segurança privada. Eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente vai estar fazendo aqui para te deixar cada vez mais atualizado na área de segurança privada. Aqui na descrição, eu coloquei os melhores cursos de especialização da área de segurança privada, onde você pode fazer online, estudar no seu computador, tablet ou celular, a hora que for melhor para você. tem aqui também o link do nosso grupo VIP no WhatsApp, que é um grupo promocional, onde não tem bagunça, sempre eu estou postando promoções ali para você. Eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço, fui! Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e no WhatsApp. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho